Então, definindo as áreas ali, retângulo 1, 10 por 30, que dá 300 centímetros quadrados. Retângulo 2. Retângulo 2 vai ser a espessura dele, que é 5 centímetros, vezes o comprimento. Ele é 50 aqui, essa cota. Só que eu tiro 10 aqui e tiro 10 lá, fica 30. Então, vai ser 5 vezes 30, que vai dar 150 centímetros quadrados. O 3 vai ser 10 vezes a medida toda. Essa cota aqui é 60, mas eu tenho que somar com 10. Então, vai ser 10 vezes 70, que vai dar 700. O 4 vai ser 10 vezes essa medida aqui, 25, menos 10, que é 150 centímetros quadrados. Então, a área está feita, cada um dos retângulos. Agora, falta encontrar a coordenada. A gente sabe que no retângulo, o ponto sempre vai estar no meio desse retângulo. Porém, a gente precisa definir qual que é a distância até o ponto 00. Deixa eu traçar aqui um eixo. Esse aqui é o Y. E aqui, pegando aqui, nós vamos ter o X, tá? Então, esse aqui é o ponto 00. Se a gente for agora considerar aqui as coordenadas, o que a gente vai ter aqui das coordenadas? Da figura 1. Então, aqui, X... Deixa eu botar mais pra cima aqui. Pra gente... coordenadas. Em X e Y. Em X e Y. O que é que nós vamos ter? Pra figura 1 em X, o centro de gravidade vai estar aqui. Todo mundo concorda que 1X é 15? A distância do centro de gravidade dele até... o ponto 0 aqui, ó. Se a gente traça uma linha aqui, ó. Vai bater em 15. Que é metade de 30. Beleza? Então, é a coordenada em X aqui. 15. E Y. Ora, aqui eu tenho 5, né? Essa medida aqui, ó. 5. Que é metade de 10. Onde se encontra o centro de gravidade. Porém, eu preciso da distância até esse ponto aqui, ó. Quanto que vai ser essa distância? Eu tenho 50 da parte de cima do retângulo. E tem esse pedacinho aqui, ó. Que vale quanto esse pedacinho? Vou botar de efeito. Vale 15, né? Esse aqui é 25. Aqui tem 10. Que vale 15. Então, da parte de cima do retângulo, eu tenho 50 mais 15, 65. Porém, eu quero do meio do retângulo, não da parte de cima. Então, vai ser 65 menos 5. O que vai dar 60. Então, a coordenada da área 1 é 15 em X e 60 em Y. O retângulo 2. O retângulo 2, o centro de gravidade vai estar mais ou menos aqui. Em X, vai ser metade da largura desse retângulo. Ele é 5. Metade vai ser 2,5. Agora, em Y, até a metade, até a metade aqui, é quanto que eu quero saber. Vamos lá. Lá de cima, a gente já viu que era 65. Se eu diminuir 10, vai ficar 55. E se eu diminuir essa distância aqui, desse retângulo, que essa distância aqui é quanto, pessoal? A distância aqui é 30, né? Então, eu tenho 65 lá de cima. Menos 10, 55. Agora, menos 15, 40. Certo? Ficou alguma dúvida? Aqui, você pode fazer assim também, ó. Do zero até esse ponto, eu tenho 25 até aqui, né? Mais metade de 30, que vai dar 40. Aqui é 30, metade é 15. Então, 15 mais 25, 40. Agora, do 3, da figura 3, o centro de gravidade dele vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. No eixo X, vai ser metade desse retângulozão aqui, ó. Ele é quanto? 70. Metade de 70, 35. Então, em X, essa distância aqui é de zero até esse ponto, é 35. E em Y? Em Y, eu tenho 15 mais metade dessa figura. Ele tem 10, metade dela é 5. Então, 15 mais 5, 20. E da figura 4, nós vamos ter o centro de gravidade aqui. Em X, vai ser quanto? Vai ser a metade dele aqui, ó. Que é 5, né? Metade de 5. Esse pedacinho. Só que mais 60. Então, vai ser 65 até o ponto zero. Então, 65, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui até ali. Então, metade de 10, 5, mais 60, 65, tá? E em Y? Em Y, vai ser metade dessa figura. Essa figura aqui, ó. Tem 15 de altura, metade de 7,5. Então, 7,5. Então, a gente já encontrou a área de cada uma das figuras. Já encontrou a coordenada X e Y. Agora, é só aplicar na corte. A área vezes o coordenado. Soma todas. E divide pela soma das áreas. Então, vamos lá. Centro de gravidade em X. Quem que vai ter? 300, que é a área do X. Vezes a coordenada 15. Mais 150. Vezes 2,5. Mais 700. Vezes 35. Mais 150. Vezes 65. Agora, embaixo, é só somar as áreas. Então, vai ser 300, mais 150, mais 700, mais 150. Vai dar conta isso aqui, pessoal. Joga na calculadora aí pra nós. Vezes. 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 Então, em x, 30,09. Agora, em y, o centro de gravidade em y vai ser as mesmas áreas vezes as coordenadas. No caso aqui, vai ser 300 vezes 60, mais 150 vezes 40, que é a coordenada em y, mais 700 vezes 20, mais 150 vezes 7,6. E isso tudo dividido pela soma das áreas. Vai ser 300, mais 150, mais 700, mais 150. Dá conta aí, pessoal. Também? Oi? Deixa eu conferir aqui. Muita coincidência, né? Alguém mais confere aí? Ah, deixa eu botar aqui. Porque esse número aqui, eu coloquei aleatório. Vocês me dizem. O primeiro. O primeiro 30.09 mesmo, certo? Se fosse para chutar o mundo, eu não tinha acertado isso aqui, não é mesmo? Então, realmente, deu 30.09 tanto em x como em y, tá? Isso aqui é uma baita, deu uma coincidência mesmo. Vamos lá, então aqui na nossa figura... Vamos tentar identificar aqui o 30.09, só para a gente ter uma noção. Ele vai dar fora da figura, tá? Não tem problema. Se aqui é 60, 30.09 vai estar mais ou menos aqui na metade, né? Mais ou menos aqui. E aqui para cima, se eu tenho 25, 30 vai dar mais ou menos aqui assim, tá? Então, se eu ligar esses dois pontos aí, ó... Vai estar aqui, ó... O ceno e gravidade da figura como um túmulo, tá? Então, esse seria o ponto que a figura estaria em equilíbrio, se eu colocasse um único apoio nele, tá? Claro, deu fora da figura, então não seria possível, né? Mas, por exemplo, se eu colocasse aqui um... Um objeto qualquer aqui, ó... Ligando aqui um pedaço ou outro aqui... E colocasse apoiando, ele ficaria em equilíbrio, tá? Então, essa é basicamente a forma da gente encontrar ceno de gravidade de figuras compostas, tá? Isso que nós fizemos para figuras retangulares é possível fazer para figura triangular, em arco, tá? Com a semicircunferência e assim por diante, tá? Aí, no caso, quando for, por exemplo, um triângulo, aí vai entrar aquela regrinha lá... B ou H sobre 3, tá? Quando é a semicircunferência, aí tem uma outra forma, tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês agora... E aí, claro, para calcular as áreas também é diferente, né? Do triângulo é base, vezes a altura, dividido por 2. Da semicircunferência, você tem que calcular lá pela fórmula... É... Pi raio ao quadrado... Sobre 2, tá? E assim por diante, para calcular a área das figuras. E aí, é o mesmo princípio. Faz, sei lá, a... Sena de gravidade, coordenada x e y... E aplica tudo na equação, tá? Tranquilo, pessoal, é isso aí? Aí, eu vou passar para vocês... Vai ficar para casa... É... Mas não acabou a aula, tá? Só estou adiantando aqui... Essa... Pequena... Atividade aqui, tá? São quatro questões... Uma figurazinha tranquila... Aqui você vai separar em dois retângulos... Essa outra figura você vai separar em um retângulo aqui embaixo... E um triângulo aqui em cima, tá? A C... Você vai separar em dois retângulos... Um retângulo em cima e um aqui na lateral... E a D... Você vai separar em um retângulo grandão aqui... Outro menor para cá... Outro menor para cá... E um... Retângulo aqui contido entre esses dois... Pedaços... Tranquilo? Aí aqui tem as medidas, tá? Em milímetro... Mas não tem nenhum problema... Desde que você calcule tudo em milímetro... É... Sai o resultado coordenado em milímetro, tá? Se você quiser converter para centímetro... Também não tem problema, tá? Tanto faz... Então as unidades aqui são todas em milímetros... Exceto a primeira... A primeira em centímetro, tá? Só atenção aqui, ó... Para essa primeira... Que aqui, ó... Foi colocado um eixo... X para cá... E Y no meio da figura... Tá? Então... Aqui, ó... O eixo não está aqui nesse canto... Isso quer dizer o quê? Porque... Quando você encontrar aqui, ó... O centro de gravidade dessa peça... A coordenada dele... Em... X... Vai ser negativo... Tá? Então, por exemplo... Aqui vai ser o quê? Vai ser... Metade de vinte, que é dez... Então a coordenada dele vai ser... Menos dez... Em X... Em Y... Positivo... Normal... Vai ser o quê? Quinze... Mais... Aqui é quinze também, né? Então vai ser... Metade de quinze... Sete e meio... Um quinze... Vai dar... Vinte e dois e meio... Então vai ser a coordenada... Menos dez... E dezessete e meio... Ficou claro aí, pessoal? Só porque o eixo passou... Dentro da figura... Então o que está à esquerda... Fica negativo... Quando você entrar dentro da equação... Tá? Os outros... São normais... Deixa eu ver... É... Tá certinho? Os outros são... Normal... Tá? Então deixa eu salvar essa aula aqui... Pra gente dar uma separação...